Lula, o falso amigo do Ocidente, o falso globalista. Lula é aquele agente duplo, ele anda com um pé na calçada e outro pé na estrada. Esse é o Lula, que ganhou as eleições dizendo que iria abraçar os globalistas, mas acabou visitando o Biden por alguns dias sem resolver nada, sem nenhum tipo de acordo e foi para os braços do Xi, da Rússia, Maduro e Ortega, onde vários acordos, vários abraços e beijos aconteceram. O Lula chegou a rejeitar conversar com Zelensky. Zelensky apareceu como surpresa ali em Japão, na G7, e o Lula se escondeu, cagando de medo. Lula, o falso amigo do Ocidente. É o que as matérias na Europa e aqui nos Estados Unidos dizem. Depois daquela matéria que dizia, que afirmou para a gente que houve uma interferência americana em nossas eleições, eles disseram que não interferiram no resultado, mas interferiram aonde eles confirmaram que o Lula subiria a rampa e o Lula seria presidente. E com isso, obviamente, a expectativa dos globalistas eram beijos e abraços. E o Lula conseguiu enganá-los. Às vezes eu vejo os globalistas como eu vejo o inocente brasileiro que votou no Lula pensando que iria comer picanha. Mais ou menos a mesma coisa. A picanha globalista não chegou. Já estamos há mais de seis meses de governo Lula, a picanha não chegou ao pobre e a picanha não chegou ao globalista. Eles continuam no engano. Galera, se você não está inscrito no canal, inscreva-se no canal. Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. É sempre bom estar com você. Inscreva-se no canal, compartilhe isso aqui no grupo do WhatsApp, no grupo do Telegram. E se você quer ajudar o nosso trabalho, continuar o nosso trabalho independente, ajude no Pix. Está aqui, ó. Vida Gringa, pix, at email, dot com. Qualquer pessoa pode ajudar com qualquer quantia. Faz com que a gente possa colocar mais e mais conteúdos para abrir a mente do nosso povo, tá bom? O propósito do nosso canal é muito simples. É mostrar os dois lados da moeda, né? Fazer tipo uma futurologia, prever para você o que vai acontecer com o futuro do Brasil. Você vê que nós conseguimos mostrar a você que seis meses de governo não seríamos uma Argentina e também não seremos uma Venezuela. Nós mostramos para você que você não precisa tirar o seu dinheiro da poupança, porque Lula não vai roubar o seu dinheiro da poupança. Nós conseguimos mostrar a você que você que tem três, quatro casas não precisa vender a sua casa em desespero. Lula não vai roubar a sua propriedade privada. Você aluga suas casas, continue fazendo dinheiro. São essas coisas que nós fazemos aqui no nosso canal, para que você esteja mais preparado para enfrentar o que vai acontecer. Se você tiver uma ideia do que vai acontecer, você vai se preparar melhor. Muitas pessoas estão tocando terrorismo aí, que o Brasil vai virar a Argentina, mas essas mesmas pessoas estão investindo na Bolsa de Valores e fazendo dinheiro, porque a Bolsa aumentou. O Brasil vai ter um crescimento medíocre, mas terá um crescimento. Então entenda. Siga o nosso canal e você vai entender mais e mais, tá bom? Olha só essa matéria aqui. Muito interessante. Vamos lá. Lula rebate jornal francês que o chamou de decepção. Vá no comentário e diga para mim. Você acha que o Lula é uma decepção? Se você acha que sim, coloca que sim. Se você acha que não, coloca que não. Eu sei que é uma enquete muito difícil essa, porque decepção, para que você se decepcione a uma pessoa, você teria de ter um mínimo de expectativa, né? E como a gente tem zero expectativa do Lula, não tem como se decepcionar, né? Mas o que eu quero dizer é que ele é uma decepção para o Brasil. Com certeza que sim, é uma decepção. E é esse o ponto que a gente quer colocar, né? Vá no comentário e fala isso para a gente aí, tá? Não esqueça do seu joinha. Galera, joinha é sempre bom, ajuda a gente aqui, tá? Vamos lá. O presidente Lula minimizou as contundentes críticas do jornal francês Liberation, que o chamou de decepção e de falso amigo do Ocidente. As declarações em resposta ao jornal foram feitas em entrevista à imprensa no sábado. Lula afirmou que entende as críticas em relação ao posicionamento do Brasil sobre a guerra na Ucrânia. Infelizmente, né? Ele tem que usar o Brasil. Essa declaração é sua, Lula. O Brasil não concorda contigo. Você é o governo. O Estado não concorda contigo e o povo brasileiro não concorda contigo. Aquilo ali foi uma fala de um presidente que nem sabe o que estava fazendo. Entendeu? Nem sabe o que estava fazendo. Lula afirmou que entende as críticas em relação ao posicionamento do Brasil, o posicionamento dele, sobre a guerra na Ucrânia. Eles estão no centro da guerra e eu estou a 14 mil quilômetros de distância. Então, é muito normal que eles estejam muito mais nervosos. Não é questão de ser nervoso ou estar nervoso. A questão é que você é um jumento. Lula, você é um jumento. Essa é a questão. Você está dizendo que a culpa da guerra é a Ucrânia. O país que está sendo agredido é o culpado. É igual aquele imbecil que diz que a culpa da mulher sendo estuprada é a mulher porque usava uma calça, uma saia curta. Você é esse tipo de idiota. Sempre foi. Esse cabeça dura, cabeça de bagre. Essa é a diferença. Ele disse que Brasil condena a invasão da Ucrânia pela Rússia, mas agora defende a paz. Não vou ficar fomentando a guerra, que era criar condições para que os dois países sentem para negociar. O Lula fala em que os países devem sentar a negociar porque o Lula não tem nenhuma capacidade racional de entender esse conflito. O Lula é uma pessoa que disse abertamente que tem preguiça de ler. Ele não entende nada. Ele nunca deve ter lido um livro. Ele não tem a capacidade de entender de geopolítica. O que acontece? O Lula é isso que você está vendo. É um semi-analfabeto que é presidente do Brasil e simplesmente só fala asneira porque ele é um cabeça de bagre que acha que o povo brasileiro é burro. É burro. E diga-se de passagem que nós temos 60 milhões de idiotas no Brasil. Não sei porquê, mas são 60 milhões. Eles não querem sentar porque cada um está achando que vai ganhar. Mas em algum momento eles vão sentar e vão precisar intercolutores com muita responsabilidade para tentar negociar. E o Brasil está participando disso. O Brasil não terá nenhuma participação nessa paz. O Lula é um incompetente e não presta para nada. Provavelmente, depois a gente falar mais sobre essa geopolítica, no finalzinho do vídeo eu vou falar um pouco sobre o que aconteceu ali dos mercenários desistirem de tudo isso e quem é que pode realmente causar essa paz nesse conflito. Anteriormente, em várias entrevistas, Lula considerou ambos os países, Rússia e Ucrânia, igualmente culpados. O presidente disse ainda que a diplomacia brasileira trabalhava pela paz. Segundo ele, o chefe da assessoria especial da presidência da república para assuntos internacionais, Celso Amorim, esteve na Dinamarca discutindo o assunto. Lula foi capa do jornal francês que o chamou de decepção. Liberação. Lula. La decepcion. É uma decepção. Graçado, né? É que o Bolsonaro era o malvadão. Não tem um lugar que o Lula não vai hoje que ele é, entendeu? É uma párea. Ele é um criticado. Nos Estados Unidos chamam ele de o Putin brasileiro. Nos Estados Unidos chamam ele do amigo do Putin. Na Europa chamam ele de decepção. O falso amigo do globalismo. É inacreditável. O falso amigo do ocidente. É isso que a grande mídia quer que eu e você acredite que o Brasil melhorou. Que agora o mundo vê o Brasil diferente. Pessoal, isso aqui é um momento que faz de me rir, pessoal. A Globo está dizendo para a gente que agora o Brasil voltou a ser respeitado. Como é que é? Na Europa ele é conhecido como o amigo falso do ocidente. e nos Estados Unidos como amigo do Putin. Mas o Brasil melhorou. Voltou a ser respeitado. Cara, pelo amor de Deus. Pessoal, acredite nas coisas que você vê, né? Pelo amor de Deus. A gente está vendo o Lula. Eles levam o Lula para um show de rock e dizem que tinha 20 mil pessoas assistindo o Lula. É foda, amor. Essa mídia brasileira. Rapaz, eu não sei, cara. Eu estava lendo a mídia brasileira, a grande mídia. A grande mídia brasileira falou sobre o acidente triste que teve lá do submarino. Acho que foi o UOL, se eu não me engano. E a pergunta do jornalista foi por que eles não saíram do submarino e nadaram? Pessoal, cara, eu não posso acreditar que um jornal que ainda existe em alguma... Deve existir alguém que ache que esse jornal é sério, que ele realmente acredita que o cara falou isso. Por que os tripulantes não saíram do submarino nadando? Cara, pensa comigo, o negócio está a 4 mil metros de profundidade. E assim, se fosse possível, a gente sabe que não é possível, qualquer pessoa que estudou um segundo sabe que não é possível. Mas, mesmo se fosse possível, como é que você vai nadar 4 mil metros sem respirar? Como é que você vai ficar sem respirar 4 mil metros? Quer dizer, meu Deus do céu, cara, não dá para falar. A gente tem que rir. Temos que rir da nossa mídia. É o absurdo dos absurdos dos absurdos. Lula foi capa da edição de sexta-feira, dia 23, da Liberação. Com a manchete, Lula, decepção, O presidente brasileiro não é precioso aliado que imaginávamos, especialmente quando se trata de ostracizar a nova pátria do Ocidente, a Rússia, culpada de uma invasão intolerável da Ucrânia, disse o jornal. O texto destacou que o cenário internacional Lula era esperado como o Messias, mas não passou de uma miragem ou uma imagem embaçada. O Lula deve ter colocado isso em muitas pessoas na Bahia, no interior, aquelas pessoas que votaram Lula pela picanha. A picanha é uma miragem. Eles receberam uma miragem como picanha. É muito interessante. E aqui, pessoal, você vê o Lula tentando se desfazer das cagadas que ele fez. Ele tentando se desfazer, tentando... Não, mas as críticas são boas. Cara, você está sendo criticado no mundo todo. O Lula virou o Brasil, infelizmente, porque a gente tenta separar governo e Estado. A gente sabe que o Brasil não é o Lula, mas, infelizmente, o Lula é o presidente do Brasil. Então, o Brasil virou párea. O Brasil virou uma vergonha, virou uma chacota internacional. O Brasil está agora como os Estados Unidos, um presidente que não sabe absolutamente nada do que está acontecendo. O Biden, semana passada, ele gritou salva a rainha. Mano, salva a rainha. Se você conhece qualquer história americana, você sabe que a nossa revolução foi contra os ingleses. Como é que você, nos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos salve a rainha? Quer dizer, é um absurdo, mas são as dois patetas, são os dois patetas. É o Lula e o Biden. Os dois patetas. Está faltando um pateta. Talvez o Hernandes, não sei, mas está faltando um outro pateta. Mas tem os dois patetas já do trio. E é inacreditável. E aqui, ele falando sobre essa questão da guerra, ontem nós tivemos o caso dos mercenários. Eu expliquei para as pessoas que são os mercenários. Os maiores dos grupos de mercenários do mundo é o grupo Wagner e o grupo Blackwater. Blackwater é um grupo mercenário americano que... Cara, o que é mercenário, Fábio? É uma empresa, por exemplo, você trabalha de advogado. Então, você trabalha num escritório de advocacia e você recebe um salário. eles são soldados profissionais. Eles recebem um salário para fazer, por exemplo, o cara é um sniper, ele recebe um salário para ser um sniper. O outro é um cara que pilota tanque, ele recebe um salário para pilotar tanques. São pessoas que se envolveram em muitas guerras e já não conseguem mais se... Como mais ou menos não conseguem mais viver numa sociedade. Entendeu? Não conseguem mais. Então, eles preferem viver numa vida de guerra. E o grupo Wagner estão envolvidos em mais de 30 países. É uma estratégia do governo russo, um governo corrupto do Putin, de simplesmente colocar soldados no mundo todo, causando caos no mundo todo e não envolver a Rússia diretamente, porque não é o exército russo, é um exército mercenário. Entendeu? E o mais engraçado é que o chefe, a gente chama ele de O Piregozinho. O Piregozinho, ele era conhecido como o cozinheiro do Putin, porque ele tinha um pequeno negócio que vendia alimentos, comida para o Putin. Então, eu expliquei para as pessoas que o Putin, ele é um ditador e todo ditador como o Putin, como a União Soviética se desfez e todas as empresas estatais, elas foram, entre aspas, privatizadas. O que aconteceu? Eles pegaram os spoilers, os spoilers. pegaram, por exemplo, o Putin chegava com a empresa estatal, né? Ó, essa empresa estatal agora é tua, você me dá 20% dela. Olha, a empresa de óleo é sua, você me dá 20%, a empresa do gás é sua, você me dá 20%, a empresa de construção é tua, você me dá 20%, assim que o Putin ficou milionário, bilionário. E, por exemplo, o cozinheiro do Putin, o Perigozinho, ele é um cara bilionário, que criou esse time de mercenários que são mais de 25 mil. Tudo indicava que eles iriam invadir Moscou, essa era a matéria que a gente estava lendo, eles conseguiram dominar duas cidades, invadir Moscou, e nós ficamos sabendo agora, um tempo depois que eles entraram em acordo, ele está indo para a Bela Rússia e já não vai mais invadir Moscou. Então o negócio está muito estranho. Muitas pessoas questionam, mas, Fábio, o que aconteceu? Então isso é uma... Foi uma jogada deles, foi uma falsa flag, o que foi? Olha, eu não acredito que tenha sido um falso flag, porque o falso flag, quando, por exemplo, eu, digamos que eu sou um estrategista militar, e eu faço um falso flag, o falso flag seria para me beneficiar, certo? Seria algo, por exemplo, você explode um quartel, um exemplo, para que você diga que foi o seu inimigo, para que você possa agora ter a permissão de atacá-lo. Isso seria um falso flag. As pessoas pensassem que você estava se defendendo, porque quem atacou foi o inimigo. Isso é um falso flag, né? Mas o que acontece? Não pode ser um falso flag o que aconteceu, porque isso prejudicou muito o Putin. Isso mostrou ao Ocidente as fraquezas do Putin. O Putin nunca criaria um falso flag, para enfraquecê-lo. Então, não foi um falso flag. Outras pessoas acham que não foi falso flag. Os revolucionários realmente tentaram, iam pensar em invadir, mas tiveram um acordo e não quiseram mais invadir. Cara, eu acho difícil o perigosinho sobreviver a essa. Ou ele vai para tudo, ou ele some. mas ir para a Bela Rússia não vai ajudá-lo, porque ali são aliados a Putin e com certeza Putin vai acabar caçando esse cara. Você sabe que uma estratégia dos ditadores, como Putin, é nunca ter alguém ao seu lado. Você pode ver que os ditadores, para evitarem que alguém toma o seu poder, ele nunca tem ninguém do lado dele. Ele sempre aparece sozinho. Ele não quer criar uma imagem. Então, o perigosinho começou a criar uma imagem, uma imagem onde as pessoas começaram a pensar que ele poderia substituir o Putin. Então, o Putin não é burro e ele não quer isso. Por isso, provavelmente, esse cara será encontrado aí, morto em algum lugar daqui a alguns dias. Porque ou ele vai para cima com tudo, ou ele simplesmente some dali. Mas ele não pode ficar em Bela Rússia pensando que ele está protegido, porque não está. Então, o bom disso aqui é que eles se desfizeram, os mercenários estão em pedaços, estão separados, estão divididos, a Rússia está muito dividida, o público russo, o povo russo, a opinião popular, começa a enfraquecer sobre isso aí, começa a ver que realmente é uma guerra, pessoas estão confusas, soldados confusos, é uma fraqueza total. Isso aí vai fortificar a OTAN, vai fortificar o Ocidente e a Ucrânia. Provavelmente, na próxima reunião agora, eles vão colocar mais dinheiro ainda na Ucrânia, sabendo que é momento de ir para cima, é momento, o momento agora está com a Ucrânia. Então, eu acho que mais ou menos isso, mas depois eu vou fazer uma live explicando melhor sobre esse assunto, tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso, vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Tchau. Tchau.